é isso é o seguinte estou em Live todos os dias tô fazendo Live aqui com o pessoal e tem um personagem que eu ainda não tenho esses dois aqui eu tenho o nosso Speed Egon o nosso Jeff e o nosso Kuna aqui a gente tem e agora a gente tá atrás desse personagem aqui Celestial Será que a gente consegue pegar ele gastando menos de 700 700 não menos de 7500 esmeraldas Então vamos ver quantas esmeraldas a gente vai estar gastando aqui e bora será que quantas esmeraldas será que eu vou gastar para pegar o Guts comenta aí no chat e comenta aí no chat quantas esmeraldas mais ou menos eu vou gastar ó peguei o Sukuna Sukuna eu já tenho um giro Guts 2 Sukuna GG Será será que dá bom e você pegou né em um giro o caracolos que sorte a você que pegou isso pensei que você tava falando que eu ia pegar com isso daí hein o louco teria muita sorte se eu conseguisse ter essa sorte aí que você teve hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí sim aí do já tem no jogo é que o pessoal tava perguntando aí do lado All Star aí do All Star vem mais em update mesmo mas aqui tá vindo direto no anime beleza quando eu tento entrar no servidor aparece não autorizado manda até o nick aí que eu vou tentar vou tentar não vou te adicionar aqui para gente estar jogando junto mais mais um Sukuna gás eu não tô com sorte não para tá pegando uma opa um Jeff mais um Jeff mais um Sukuna que isso eu tô gastando tudo minha sorte aqui e não vou conseguir pegar o Guts será Guts é celestial né mas um pouco mais difícil a arena parece o nosso o que o nosso o que o tá difícil de pegar lá na no modo história do mundo 6 e o mundo 6 não do mar do do mapa de bliche o mapa 6 né e parece que tem que jogar no modo pesadelo para tá pegando ele a mais difícil hein será que a gente vai estar gastando é 7500 o pessoal 7500 o pessoal falou aí no chat e essa é a nossa como que se diz a 11 dias e essa com 7500 você consegue pegar o pessoal disso aí e alguém para formar esmeralda alguém para formar esmeralda com caramelo gás entre aí no servidor servidor está na descrição também tá fixado aí no chat tá bom tá difícil hein mas o espirinho e a estimativa né 7500 para tá pegando o nosso e o nosso é o nosso Guts e eu vou tentar pegar uma passiva nele também nossa já foi quantos minutos de o vídeo três minutos calma aí gás gás aqui a gente conseguiu pegar ele mas a gente não é 7500 esmeralda para tá pegando ele é bem mais a gente gasta deixa eu ver aqui quantas esmeralda a gente que a gente gastou a gente tinha 21 mil quase 22 22k de esmeralda ó vamos fazer então aqui as contas a gente gastou a 14 não 4000 mas a gente gastou 12.000 12.000 não a gente gastou 17.000 gás 17.000 é isso mesmo eu tava fazendo as contas tudo errado aqui 17.000 porque a gente tinha 22.000 a gente gastou 17.000 né é isso me ajuda aí é isso ou não faz as contas para mim aí e vamos fazer o seguinte agora a gente vai estar tirando aqui ó o nosso trói ronda vou tirar o trói ronda ou speed ego vou tirar o speed ego um gás eu vou tirar o speed ego vou colocar aqui o nosso o nosso gants o quanto que a gente gastou mais ou menos alguém sabe ali me dizer me informar foi um foi um 17k mais ou menos né então pessoal tinha falado que era 18 é a gente gastou 17k ó vamos girar aqui na passiva então dele na técnicas vamos colocar aqui o nosso guts e ó tá aqui o guts deixa o like para estar dando sorte aqui para a gente o pessoal o gás pra que que serve o código tem um código aí que dá o último código que foi lançado é o código que dá 10 fragmentos para você estar girando aqui ó para você estar pegando passivas então vamos tentar pegar uma passiva boa aqui a passiva boa deixa eu dar uma olhada aqui na nossa na nossa tier list a passiva para o guts é avatar né gás gás essa tier list aqui é lá do canal do tio sussurro beleza se inscreva lá que tem só vídeo top vou voltar aqui então vamos tentar pegar avatar será que a gente consegue ou não ou vamos pegar qualquer ó essa aqui olho de águia não é boa para ele brilhante também não 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 vamos devagar dourado também não brilhante não vamos devagar senão a gente dá dois cliques aí a gente acaba perdendo ó hiper velocidades vamos estar deixando essa hiper velocidade aqui por enquanto gás porque ela não é ruim ela não é tão ruim assim ó o nosso guts vai atacar bem mais rápido o que que vocês acham vamos deixar essa hiper velocidade então vamos lá para o modo infinite e vamos estar fazendo a showcase dele gás agora eu não sei se eu dei play ali ou não mas a gente está aqui com o nosso guts para fazer a showcase dele aqui no planeta do piccolo planeta de dragon ball z na make o zaydin de início aqui o guts custa 800 eu coloquei a a passiva nele de hiper velocidade gás avatar é a orb boa para ele mas a gente conseguiu aqui a hiper velocidade vamos estar deixando nele e vamos saber se quantos segundos por ataque esse personagem aqui vai ficar aí a hiper velocidade diminui 12 de spa o menos 12 fp a sp a ó então o gato aqui tá atacando a 3.5 segundos por ataque 14 de alcance e 940 de dano o ataque dele é cone da sangramento gás ó bleed Guts não ataca a air né gás comenta aí no chat Guts é híbrido? tá híbrido gás mas ó não é híbrido não não desculpa aí não é híbrido deixa eu fechar a janela aqui não é híbrido não ele ele então é por enquanto ele não ele não ataca aéreo tem que upar ele? ah então ele vai atacar então boa deixa eu upar ele aqui vou colocar uns ah acredito que eu não trouxe nenhum farm então vai demorar um pouco a partida aqui vamos estar dando o primeiro up ele foi pra 2k 980 de dano 15 de alcance e 3.5 segundos por ataque vamos estar dando mais um upzinho nele ele foi pra 3k 240 15 de alcance e 3.5 segundos por ataque vamos colocar aqui o ataque fx continuando o ataque cone dele aqui muito bala e é isso vamos juntar o money aqui pra estar colocando ele no máximo eu esqueci de trazer um farm guys voltando aqui ó já conseguimos juntar um pouco de money eu coloquei essa orbe aqui porque eu não quero gerar muito lá no nossos é na nossa passiva e eu deixei essa essa passiva aqui mesmo mas a melhor passiva nele é a soberano e avatar guys beleza vamos estar dando aqui então o terceiro up ele foi pra 5.280 5 de alcance e 5.2 de ataque speed aqui o ataque dele tá full é isso mesmo arnaldo vamos estar dando então o quarto up ele foi pra 6k de dano 15 de alcance e 5.2 de dano de ataque speed ataque full do away ainda muito bala e daqui a pouco a gente já volta guys vamos estar dando aqui mais um up nele tá demorando pra juntar o money ele foi pra 6k 930 de dano 19 de alcance eu não sei se o buffzinho da idol aqui tá batendo nele mas ah não tá batendo nele o buffzinho de alcance porque nossa idol além de dar money ela dá buff que aumenta o alcance mais pra frente ela vai tá buffando vai aumentar o dano com o buff dela guys só que vai aumentar só 15% de buff né vai dar 15% de buff na verdade então aqui 5.2 segundos por ataque e 19 de alcance no ataque full away ainda guys então vamos esperar juntar o money daqui a pouco eu já volto continuando aqui guys vamos estar dando aqui mais um up um upzinho o quinto up ele foi pra 14k de dano 40 de alcance e 4.1 segundos pro ataque no ataque morteiro away morteiro aqui guys agora tá atacando a year ó híbrido tá atacando a year agora guys vamos estar dando mais um upzinho nele ele foi pra 15k de dano 42 de alcance 42 de alcance e 4.1 segundos por ataque mais um up ele foi pra 17k de dano 43 de alcance e 4.1 segundos pro ataque no ataque away morteiro ainda e é isso né guys vamos juntar mais money aqui ah ele vai ter up 11 então tem mais mais 3 up ainda guys pra gente tá juntando money então vamos esperar guys vamos estar dando mais um upzinho aqui no nosso nosso guts ele foi pra 19k mas é 29k 32 de alcance 29k de dano 33 de alcance e 7 segundos de ataque no ataque full away guys ah agora ele não tá atacando a year não guys parece que mudou aqui não tá atacando a year não mais um upzinho então nele ele foi pra 37k de dano 34 de alcance e 7 segundos por ataque ele perde né então o pessoal falou que ele perde quando quando dá o up nele aqui o up 9 se não tô enganado então vamos juntar a money aqui pra gente dar o nosso último up nele e vamos saber quantos de dano que ele vai dar com essa passiva mas ele tá no level 1 ainda né guys isso que é ruim mas bora então o último upzinho aqui no nosso guts e ele foi pra 45 mil de dano 30 de alcance e 7 segundos pro ataque não tá atacando a year aqui nesses últimos up guys tá dando sangramento e tá com a nossa passiva aqui que aumenta a velocidade e tá no level 1 ainda mas eu vou trazer vídeos com ele no level 175 tá bom e é isso tamo junto Deus abençoe a todos se inscreva no canal se não for inscrito deixa o like e dale e aí e aí